Monte seu time com pokémons aleatórios. Zlaquim ou Snorlax? Snorlax. Mismegos ou Gengar? Gengar. Samurote ou Blastoise? Blastoise. Megane ou Serpério? Serpério. Pidiote ou Tylonflame? Tylonflame. Espion ou Alakazam? Alakazam. Seu time ficou assim. Snorlax, Gengar, Blastoise, Serpério, Tylonflame e Alakazam. E aí, gostou do seu time? Eu adorei. E vocês, gostaram desse time? Monte seu time com pokémons aleatórios. Parte 2. Venussauro ou Roserade? Venussauro. Skarmory ou Togekiss? Togekiss. Anfaros ou Magneton? Anfaros. Incineroar ou Charizard? Essa é difícil, hein? Mas eu acho que eu vou escolher o Charizard. Gowlem ou Sudoludo? Gowlem. Milotic ou Gerardus? Essa é difícil, hein? Mas eu vou escolher o... Gerardus. Seu time ficou assim. Venussauro, Togekiss, Anfaros, Charizard, Gowlem e Gairardus. E aí, gostou do seu time? Eu adorei. E vocês, gostaram do meu time? Você prefere Glace ou Mamoswine? Mamoswine. Halucia ou Musuelo? Halucia. Cinesade ou Chessnod? Chessnod. Jinx ou Mr. Mime? Hum, Mr. Mime. Empoleon ou Starn? Hum, Empoleon, é claro. Iflosio ou Infernape? Hum, Infernape. Seu time ficou assim. Mamoswine, Halucia, Chessnod, Mr. Mime, Empoleon e Infernape. E aí, gostou? Eu adorei. E vocês, gostaram do meu time? E aí, gente. Música